Muito bem, dessa vez estamos aqui no bairro Quinta da Boa Vista, na rua Isidório Pereira, onde aconteceu esse incidente, como você acompanha aqui pelas imagens. Se trata de um botijão, não é isso que a mangueira veio a estourar. Conta pra gente aqui, a proprietária, como que é o nome da senhora? Lília. Dona Lília, conta um pouco desse incidente, o que foi que aconteceu aqui nesse momento? Eu estava fugindo do gás no botijão, começou um fedor de gás, só que tinha dois fogos ligados, que estavam com uma panela de arroz, eu botei um feijão e depois eu coloquei o arroz. E a panela que está lá em cima, né? É, aí o feijão não está porque a panela partiu, arrebentou a panela toda. O feijão, dá pra ver que tem até feijão no teto, que espirrou até feijão no teto. E aí acabou acontecendo esse incêndio. Aí foi que a gente saiu de casa, tinha quatro pessoas dentro de casa, aí eu tenho duas filhas especiais, são autistas. Estava eu, minhas duas filhas e a minha cunhada também, que é de menor, que mora comigo. Como que foi o desespero? É, a gente ficou apavorado. Eu pedi logo, eu tirei logo as crianças de dentro de casa, e aí corri no bombeiro que mora aqui do lado, ele veio, olhou a mangueira, deu uma arrochadinha, estava tudo certo. Ele disse que não era pra me preocupar, que estava tudo certo. Aí só que quando eu vim de novo, aí eu botei o arroz que está aqui atrás, botei o arroz e fui e disse pra ela ficar lá com a mamãe, com as meninas lá na cama mamãe, por causa do fedor do gás, que estava circulando muito fedor aí, elas são crianças. Aí eu disse, fica aí. Aí eu fiquei uns dois minutinhos lá. Quando eu vim, acho que o coisa do, do, eu não sei o nome, do pito do botijão, porque tem um buraquinho do lado que tem uma, tipo um negócio lá, o rapaz me explicou. Aí acho que subiu, já estava fazendo um barulho forte no botijão. Aí eu peguei, gritei aqui a vizinha aqui pra ligar pro corpo de bombeiro, e fui no bombeiro aqui pra ele vir, porque ele não estava em serviço. Pelo menos pra ele vir aqui ver o que podia fazer. Quando ele veio, ele não entrou mais porque o fogo já estava alto. Eu até disse mesmo pra ele, eu digo, moço, não entra aí, porque a riscada explodiu, e ele ia acabar acontecendo alguma coisa com ele. Eu disse, moço, não entra. Aí ele disse, eu vou ligar pro corpo de bombeiro pra eles virem. Aí foi que eles vieram, apagaram o incêndio. E aí ficou desse jeito, a gente perdeu um fogão que estava novo, estava com dois meses de uso, um armário de cozinha, estava com dois meses de comprado, estava novo. O meu balde de mercearia tinha, esse aqui são dois baldes, só que esse aqui é menor, esse aqui é maior. Estava cheio esse balde, tinha de tudo dentro desse balde, arroz, feijão, macarrão, tudo. Eu compro as coisas e coloco aí dentro. Queimou minha pia, a parede está desse jeito, a panela de pressão estourou, bagunçou. E aí... E a empresa responsável por esse botijão, onde foi comprado, o que que eles afirmaram até agora o momento? É, eles vieram aqui na... Aconteceu isso na terça-feira, acho que mais de 10 horas, eles vieram na quarta, que eu entrei em contato com eles pra avisar. Aí eles vieram aqui, olharam tudo, aí eles falaram que eles não iam deixar a gente desamparado. Eu tô falando a verdade, né? Eles falaram que não iam deixar a gente desamparado. Aí falaram que eles podiam dar um fogão e um botijão pra gente. Só que o botijão, esse que tá aqui, eu não posso... O rapaz da perícia, no caso o bombeiro disse, que eu não posso entregar esse botijão pra ninguém por conta dessa perícia que ainda vem. Aí... Aí o proprietário da Liquigás veio, acho que foi ontem de ontem, à noite, a gente conversou aqui, ele disse que ele poderia dar um botijão pra gente, um fogão e até mesmo tá ajudando com a pia que queimou toda. Mas aí ficava no prejuízo do armário, né? Ficava no prejuízo do armário, tem outra... Eles também, só lembrando que eles também já trouxeram algumas coisas, trouxeram fardo de arroz, que queimou minhas coisas, eles trouxeram fardo de arroz e umas outras coisas. Não todas que tinham no balde, eles não trouxeram, porque dá pra ver que tinha muita coisa no balde. Mas eles trouxeram algumas coisas já, um fardo de arroz e algumas outras coisas. Leite, a massa das meninas que estavam, até a mamadeira delas, pra ver que a mamadeira delas estava em cima. Queimou, queimou. De tudo que tinha dentro do balde, queimou, e as coisas que estavam aqui em cima. E eles estão falando que eles vão ajudar, só que eu queria, assim, que... Eu não sei, porque como o proprietário falou que se o problema for no botijão, a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é da distribuidora, eu acho, que é a Liquigás. E aí eu tô esperando uma análise deles lá, pra saber o que foi que aconteceu, e ver se eles vão arcar com as nossas despesas, porque a gente não tem condição de comprar isso tudo de novo. Pelo menos no momento, não. Então tudo que a senhora quer é que seja resolvido, né? No caso, o fogão... Seja resolvido o fogão, o botijão, as coisas que queimaram, as coisas que foram danificadas, eu quero que seja resolvido. Aí também fica até um alerta pra população, porque isso aqui poderia ter sido... No caso, poderia ter sido quatro vítimas, se tivesse explodido com a gente dentro de casa, porque tinha quatro pessoas dentro de casa. Se tivesse explodido, a gente poderia ter morrido. Então é complicado. O segundo incidente que acontece aqui, né? É. O outro foi na tomada, no carregador. Porque eles falaram que esse carregador pirata, só que um carregador novo é caro demais pra gente comprar. O desse pirata já é 30 reais, 35, 40. Aí eles falaram que foi o carregador pirata. Aí... O que é que seja resolvido esse problema, né? Sim, a gente só quer que seja resolvido. Eles estão... O pessoal da Leve Gás, eles estão... Assim, eles estão falando com a gente direto. Eles estão tentando... A gente está tentando entrar em um acordo com eles. De pelo menos que eles resolvam essa situação. Só que eu entendo também a parte da Leve Gás, como eles já falaram, que se for o problema do botijão, a responsabilidade não é deles. É da distribuidora que eu acho... Eu acho que é de distribuidora, que é a Leque Gás. Que faz a entrega, né? Pois é, essas informações a gente volta direto aos estúdios do Pericuman Notícias.